Olá gente Como eu estou começando um vlog assim gente Desaparecida, sumida, estou Estava por motivos de Acabei de dar uma cafugada naquelas bem nojentas Só um óculos desse tamanho Para cobrir a minha cara De cansaço e de De cansaço E de gripe E de tudo Mas, gente, está em 10 graus Então É o clústulo para proteção Proteção de quê? De livros Folhas De folhas no seu olho No meu olho? Por quê? Porque é vento lá Vento lá? Gente, está ventando para um A gente saiu agora, estava as nossas latas de lixo Lata não, nossos negócios de lixo Tudo voando nas calçadas dos vizinhos Folha para tudo quanto é lado Mas 10 graus, né? Então se faz 10 graus Eu estou gripada, Denis já está melhor Sofia já está 100% Mas agora eu é que estou lascada Mas 10 graus a gente vai sair para almoçar hoje Olha o sol na minha cara Meu topete caiu, tchau É o quê? Meu topete O seu topete caiu com o vento Engraçadinho Estou morrendo Meu Deus, me salva O meu Deus, me salva O meu Deus, me salva O meu Deus, me salva Louvemos ao Senhor Amém Não é sério, essa música aqui é infantil A melodia assim é Mas no Brasil é música de igreja Não, não é indo de futebol não, é indo de igreja Tipo, indo não, é música de igreja aqui Ah, de igreja De igreja assim, eu não lembro agora a letra Mas eu sei que a música é Louvemos ao Senhor Mas não erguem as mãos Erguem as mãos é outro Gente, nós vamos almoçar hoje aqui no centro de Roterdã Só que não no centro de lojas No centro mais antigo de Roterdã E aqui é o antigo porto Aqui é um porto bem antigo que tem no Roterdã Não tenho muita informação sobre ele não Mas como o Daniel hoje está trabalhando também Ele está na escala de trabalhar em casa só pelo telefone Ele está respondendo Ele está atendendo algumas ligações ali Respondendo a galera que precisa ser respondida E aí, enquanto ele faz isso Eu desci do carro rapidinho para dar uma volta com a Sofia E mostrar para vocês um pouquinho do visual A Sofia está aqui, né, Sassão? Barcos Mas também é boat Está certo Está cheio de barquinhos Música 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 Gente, a gente acabou de estacionar o carro Estamos procurando a saída do estacionamento E... O Daniel ainda está trabalhando É por isso que ele está levando o laptop junto Mas a gente vai num restaurante Acho que a gente vai no Café... Café... Café Haven? Eu acho A Alderhap A Alderhap O... 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 É uma escadinha para a Sofia Pequenininha E aquele vim droga Gente, essa área onde a gente está aqui É a área do Market Hall É... Aquela parte da feira Aquilo é onde a gente sempre veio passear Mas a gente quer ir num lugar mais diferentinho Que é do outro lado das casas cúbicas Daqui de Roterdã E... É por isso que a gente está sendo o carro desse outro lado É estranho, né? É estranho aqui Ah, mas estamos... Uuuuh 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 O que foi, Sofia? E aí? Como é? Estamos de volta na cidade Engraçado, né? A gente guardou o carro aqui E a gente saiu num beco e veio parar aqui Dá a mãozinha E olha só Estamos aqui, gente No mesmo lugar de sempre Aqui no centrinho de Roterdã As casas cúbicas ali, ó Do outro lado é o Market Hall Só que a gente vai ficar do lado de cá Por trás desse prédio Por que não quer sentar ali? Muito holandês Muito holandês Sair pra comer pão, né? Tá aqui É muito holandês Não gosta mais Ah, e você não sabia? Agora não Com você não Ah, sozinho você vai, né? Não, não Agora não Mas É... Before you Ah, antes de me conhecer você vinha Comer em lugar assim Sai de casa Não A gente vai acabar comendo no Market Hall É o pessoal mesmo Estamos sentado aqui Num desses terraços Com um restaurante Ah Denny tá Denny tá escolhendo a comida dele A gente vai comer comida turca Bateu saudade das férias, né amor? É Então a gente vai sentar aqui nesse terraço Quer dizer, a gente já tá sentada aqui nesse terraço Pra comer. Ai, tô tentando tirar meu casaco Mas tá difícil. E o que é do Market Hall eu nem canso De mostrar, né? Sempre Que é esse visual lindo aqui A Sofia também tá adorando Porque, ó, o pessoal tá passando lá embaixo Enquanto a gente vai almoçar aqui em cima Eu pedi, nós pedimos pida Meu amor Que é tipo um pãozinho Com uma massa de pizza Sei lá, com frango E alguns leguminhos e Daniel pediu com carne O dele Tem uma saladinha pra acompanhar Gente, paramos aqui em um dos estandes Sofia, levanta Em um dos estandes do Market Hall E a gente vai comprar açaí na tigela pra levar A moça vai preparar ali agora Um açaí preparado por uma holandesa Pega essa Poderia fazer um belo mestre chão do seu estande, hein? Entra em contato comigo aí Vamos fazer uma parceria, viu? Olha a pena mostrar pra galera o que você tem pra oferecer aqui, ó Já estamos no carro Estamos indo pra casa Estamos dando risada aqui Porque tinha uma mulher olhando pra Dani Uma mulher não, uma menina, né? Olhando pra Dani, encarando Olhando, olhando Não foi Dani? É Como era que ela estava olhando? E aí? E aí? Tá remendo de contar? Tá olhando pra quê? Não, besta Mentira, ele não disse isso não Tá tirando onda Você gosta, né? Aí a menina chegou perto Não foi? Fala, amor Olhando pra mim? Ah, Bruna! Ah, era uma seguidora I'm famous, bitch Oh, não! Ó, tá vendo? Por outras pessoas Cara famosa, né? FAMOSO! Tá se achando Olha, eu vou passar a parada de aparecer no meu vlog Você tá se achando Mas menino Sofia não gosta Sofia não curtiu a fama Filha, é o preço da fama Sofia mais famosa que eu É, foi E a mulher falou, não foi? É Sofia tá linda Tá linda, grande Todo mundo se apaixona Ela, Sofia, é tão alegre Que menina alegre Que menina feliz Sofia não parava de pular E tinha uma moça de beijo Não, né? Todo mundo acha ela linda Não é porque é minha filha, não, viu? Mas todo mundo que vê Faz, meu Deus, que bonequinha E eu fico como É, minha, fui eu Que fiz papai do céu Que me deu Amém A gente não tem coisa melhor Do que chegar em casa Mãe um café Uma tacinha de vinho Assistir YouTube Netflix Dar uma descansada Sofia dormiu uma horinha só Então foi tempo suficiente Pra eu Pra eu dar uma relaxada Eu já vou tirar minha maquiagem Vou fazer uma hidrataçãozinha No meu rosto E ia falar que foi muito legal O passeio de hoje Levar vocês Pra dar um rolé com a gente Lá em Roterdã É Hoje nós vimos as casas cúbicas Por outro ângulo, né? É um ângulo que na verdade Já morando aqui Oito anos Eu nunca tinha ido Por aquele lado Não lembro se eu já tinha ido Por aquele lado das casas Pelo fundo Que vai ali Pelo Alderhaven E foi muito legal Foi muito legal ter visto Aquele ângulo Ter visto por aquele ângulo Vai um pouco do que a gente Conversou no último vídeo Que eu fiz junto com a Daiane Falando sobre Enxergar novos horizontes Ver outro lado da coisa E eu já morando aqui Na Holanda Morando em Roterdã Eu não me canso De passear ali Pelas áreas turísticas Porque sempre aparece Uma coisa nova Aparece uma coisa Que a gente não viu A gente acaba lendo Alguma placa E aprendendo um pouquinho Mais da história do lugar Né? Eu simplesmente gosto Assim Eu antes Antes de eu ter a Sofia Eu viajava bem mais Pelos outros países da Europa Mas depois que ela nasceu Eu fico mais passeando Pelas cidadezinhas daqui da Holanda Eu gosto É uma coisa que eu gosto de fazer É ficar explorando As cidadezinhas daqui, né? Eu vou deixar pra vocês Um link aqui na descrição Da Rota Amsterdã Turismo Esse link vai dar pra vocês 5% de desconto Passeios pela Holanda inteira Eles fazem tours em grupos Por Amsterdã E passeios privativos Por outras cidades Como por exemplo Roterdã Pra vocês verem de perto Pra quem tá vindo pra cá Ver de perto Tudo isso que a gente passeou No vlog de hoje E outras cositas más Eles também tem grupo Pro Kokenhoff Tem passeios noturnos em Amsterdã Tem passeios de barco Pelos canais de Amsterdã O que é bem legal Porque o passeio de barco Por exemplo É um que eu tô louca pra ir Que não é um passeio Só pra turista É um passeio que você pode Reunir os amigos Fazer um grupo de amigos E ir passear pelos canais De Amsterdã O passeio é incluso Bebidas e rápias E aí E com o Guia Falando em português O que é mais legal Inclusive pro Kokenhoff Também é ótimo Você fazer um passeio No Parque das Flores Com o Guia Explicando tudo em português Sem enfrentar fila Porque você compra o combo Já tá tudo organizadinho A própria Rota Amsterdã Turismo Organiza isso pra vocês Então eu tô falando assim Tanto pra quem vem De outros países Pra visitar aqui a Holanda É muito bacana fazer um passeio Com guias em português Que conhecem tudo aqui Que já moram aqui Assim como quem mora Aqui na Holanda E ainda não explorou Certos lugares Daqui da Holanda Que vale a pena Inclusive Amsterdã Tem aqueles lugares Que a gente sempre vai Mas fazendo com guia A gente vai conhecer Dá pra conhecer também A história desse lugar Dá pra conhecer os pontos turísticos Mais bacana À noite Porque eles também tem Um passeio noturno No verão tem um passeio de bicicleta Então vale a pena conhecer A Rota Amsterdã Turismo Eu hoje fiquei muito legal De fazer esse passeiozinho Com a minha família hoje Não foi com guia Não foi com nada Mas assim Abre a nossa mente Sabe A gente sai um pouco Da rotina de todo dia De mesma coisa E vai ver outras coisas diferentes É muito gostoso O link tá aí na descrição Pra vocês quiserem conhecer Essa agência E pra quem ficou assistindo Até aqui agora Muito obrigada Deixa aquele like do amor Eu sei que eu peço isso sempre Mas faz uma diferença danada Vocês não tem noção Esses dias eu tive Esses dias eu tive adoentada Ainda tô, né E assim Eu não deixei de postar O nosso combinado Mas fiquei menos ativa Nas redes em geral E isso pesa muito Pro algoritmo, né Quem faz Quem faz vídeo Quem faz Quem faz vídeo Quem faz Instagram Stories Essas coisas Sabe do que eu tô falando E os números caem É muito complicado Então, gente Vocês dando like Vocês compartilhando Chamando a família Pra conhecer o canal Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que você conhece Algum amigo Que já fez Mochilão pela Europa Ou conhece alguém Que tá vindo de tercâmbio Pra as bandas de cá Manda o link Do meu canal Pra essa galera Porque dá uma focinha Se você é novo por aqui Se inscreva Tem vídeo toda semana Domingo, terça e quinta E a gente se vê No próximo vídeo Até lá Tchau Tchau